Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o André Luiz e eu gostaria de trazer aqui para discutir com você um caso que eu coloquei lá para os clientes do Mais Essencial, que é o treinamento para formação de vendedores, certificação profissional. E lá dentro, na verdade, o que eu venho discutindo, o que eu venho trabalhando com o pessoal é compartilhando muita experiência, coisas que eu já vivenciei no meu passado, situações que eu resolvi e eu decidi então fazer estudos de caso para nós talvez anteciparmos algumas situações que são difíceis de resolver. Por exemplo, eu quero trazer aqui e ler o seu comentário ou até mesmo se você quiser compartilhar com o colega marque ele aqui embaixo na descrição desse vídeo, porque a grande questão que eu queria trazer aqui para você é o seguinte, toda a apresentação foi feita através de um técnico, você vendedor levou um técnico e a apresentação foi totalmente focada na TI, porque você sabe que o TI vai dar atenção para a parte técnica, para a parte de segurança e a própria tecnologia, você vai conseguir demonstrar para esse profissional de TI. A questão é que tinham mais envolvidos na apresentação, gerentes e até o proprietário. O vendedor, que não é o que apresentou, o vendedor ele saiu dessa reunião com uma impressão de que ele não sabia exatamente porquê que a empresa trocaria o software atual, o parceiro atual, pelo software deles. Só que eles saíram dessa reunião com um contato muito forte com a TI, só que sem um contato muito forte com o proprietário ou com os gerentes da área. O que você faria depois dessa reunião? Escreve aqui para mim no comentário e eu quero conversar com você sobre isso. O que você faria depois dessa reunião?